Fala meu parceiro, seja muito bem-vindo ao canal Coach Jack Digital, meu nome é Jack, eu sou um coach especialista em reconquista moral, principalmente desenvolvimento pessoal, a puxadinha na orelha pra você se ligar. Cara, é o seguinte, você quer realmente fazer falta? Você quer ser lembrado por aquela tua sereia, pela sereia que você tá hoje, nesse viver nesse teu momento aí? Olha, vou dar três dicas específicas e fica comigo até o final do vídeo, porque a última dica é que vai fazer toda a diferença. Presta bem atenção. Então, aproveita aí pra dar um like e já se inscreve no canal. Tamo junto e compartilha. Roda a vinheta. Fala parceiro, seja muito bem-vindo. Estamos de volta. A pegada é o seguinte, olha que interessante o momento que você tem a dois. Você tá lá com a sua parceira e você vive momentos felizes e a tua cabeça, de repente, começa a ter uma situação assim, cara, eu gostaria que ela lembrasse mais de mim, eu gostaria que ela sentisse a falta que eu também sinto dela. É interessante isso. E por que que você sente essa falta? Você quer saber por que que você sente tanta falta dela? Eu vou te explicar. Presta atenção. Quando a gente tá vivendo um momento de paixão, felicidade, amor, nosso cérebro entende que a gente está muito bem e ele nos brinda com serotonina, dopamina, substâncias específicas que deixam a gente muito feliz, tá? E quando temos o gatilho mental de pensar naquela pessoa que é a nossa parceira, imediatamente o corpo se lembra do fato e distribui novamente aquela quantidade de substâncias por todo o nosso corpo, distribui sobre o nosso cérebro e aí fica uma felicidade tremenda e você quer mais daquilo, o corpo quer mais daquilo. E aí é a saudade. Quase uma magia, mas está acontecendo dentro de você e você sente muita falta dela. Isso faz com que você tenha saudade, tenha muita saudade. E você fique pensando, caramba, eu preciso dela. E aí, e aquelas perguntas que nós nos fazemos? Será que ela sente tanta falta quanto eu sinto dela? Como que você pode fazer isso? Como que você pode reverter esse assunto? É simples. Existe uma frase muito bonita que fala de saudade. Cada saudade tem um porquê e um por quem? Então, em cima, baseado nisso, eu vou lhe explicar como que você faz com que é a sua sereia e fique mais com mais saudade de você, querendo ter você por perto e entendendo os valores que você tem. Primeira dica. Irmão, nossas memórias são distribuídas por muitos sentidos. Um deles é o olfato. Toda vez que você for a um encontro com a sereia e com essa sereia, você vai fazer o quê? Você usar o mesmo perfume, um perfume que ela goste, um perfume que ela diga, nossa, que maravilhoso, adorei esse perfume, combina muito bem com você. Então, em todos os encontros, você usará esse perfume. Porque quando ela estiver trabalhando, quando ela estiver vivendo a vida dela, momentos distantes de cada um, e alguém passar com aquela mesma fragrância imediatamente, o gatilho mental vai lá e fala assim, olha, lembra dele? Olha ele aqui. Esse cheiro é dele. E aí ela começa a sentir falta de você. E você começa a fazer com que ela sinta mais falta de você durante o decorrer do dia, sem ela perceber gatilhos mentais, hein? Presta atenção. Vamos à segunda dica. Presta atenção. Como que você faz ela ter saudade de você? Tempo. Tempo é crucial. Você precisa dar tempo. Você precisa focar em você. Então, você precisa ter a sua individualidade sempre ativa. Você precisa ter o seu momento para poder sair, pescar. Quando eu falo sair, não é sair para a balada com os amigos, não. Eu estou falando para curtir os seus hobbies. Curtir a sua vida social que você tem. Você não pode deixar essa vida social desaparecer. Não entregue e é toda essa sua cultura social simplesmente para a outra pessoa, para viver a cultura dela. Não faça isso. Viva. Esses momentos são saudáveis. Por quê? Quando você estiver fazendo as suas coisas, vai ser o tempo necessário e suficiente para que ela também possa entender que você é muito valoroso na vida dela. Que você realmente faz uma diferença. Que você é uma pessoa que tem situações muito positivas. Você sabe lidar com isso muito bem. E ela vai se apoiar a você em cima da sua segurança, porque isso mostra muita segurança. Você viver a sua vida social, falar assim, olha um momento, hoje eu vou pescar e quando eu voltar eu te encontro. Coisas desse tipo, isso dá muita coragem a você. E para ela, ela se sente muito bem. Para falar assim, cara, se ele consegue ter essa vida tão interessante, ele é uma pessoa interessante para mim. Você tendo uma vida interessante, ela se interessa por você. Então ela vai querer fazer parte desse seu mundo. Aos poucos, talvez até ela possa compartilhar de alguns hobbies com você. Isso é positivo. Porém, você precisa começar a fazer toda essa entrega da saudade dosadamente, sempre no início de um relacionamento. Ou mesmo que você já esteja vivendo um relacionamento, deu algum tempinho, já passou um tempinho, já começa algumas pegadinhas ali. E isso é necessário, porque dá uma reanimada e faz ela sentir sua falta. Sentindo sua falta, ela sente que você é importante na vida dela. É interessante isso, né? Porque as memórias vão ser positivas. Ela sempre vai alocar memórias positivas em cima dessa distância. Isso é muito bom. Então, vamos para a terceira dica. Independência emocional. Olha que interessante. Você estando com a sua independência emocional em dia, e como você faz isso, vivendo os seus momentos, como devem ser feitos. Você focado no seu trabalho, usando o tempo necessário para você ver as suas coisas, cuidar de você. Isso é importantíssimo. Estar seguro de si, estar seguro de si a tal ponto que você vai falar para ela que você precisa ter momentos seus. Você precisa ir para a academia, cuidar da sua saúde, cuidar da sua condição mental. Vai parar para ler um livro. Isso mostra uma pessoa super interessante. Que ela é tão focada em si própria, que as pessoas vão querer ficar perto dela. Porque ela tem um discernimento mental muito forte. E a mulherada fica doida com isso. Elas querem homens com posturas mentais saudáveis. Nenhuma sereia quer aquele cara que fica chorando, reclamando, que a vida está difícil, que o momento colocando a culpa nos outros. Tem muita gente que gosta de não assumir a responsabilidade. Isso é prejudicial. Não só para você mesmo, mas como também para as pessoas em volta. Porque você fica uma pessoa negativa. Você só vê pontos negativos. Não importa o que a vida fez com você. Não importa o que você faz com o que a vida fez com você. Essa é uma grande situação. O Sater já dizia isso. E isso é uma filosofia de vida. Foca nisso, meu irmão. Então é isso. Estamos aí com as três dicas específicas para fazer com que a sereia sinta mais saudade de você a cada dia. E isso fortifica muito mais o amor. Se você também ficou até aqui o final, agora eu vou dar a dica de ouro para você. Agora essa é para fechar, para você ficar ligado que o game fecha todo aqui. Diminua suas atividades nas redes sociais. Ponto. Simples assim. Como assim, Jack? Meu guerreiro, preste muita atenção. Como que a sua sereia vai sentir saudade de você no momento em que você vai fazer, praticar os seus hobbies, cuidar de si próprio? Como que ela vai sentir saudade se você ainda fica na rede social postando tudo o que você está fazendo? Não vai dar tempo. Ela vai saber todos os seus passos e com isso não tem saudade. Então, quando você for cuidar de você, aposente o celular um pouco. Use esse momento realmente para se conectar com humanos. Coisas do tipo fazer o seu dia a dia. Cuidar de você mesmo. É aquele momento que às vezes até você vai ver um filme, dois, três capítulos de uma série que é importantíssimo também, distrai a cabeça, leva você para um outro patamar. É isso. Não tem como a pessoa sentir saudade de você se você, mesmo longe dela, se conecta nas redes sociais e fica igual um louco colocando foto de tudo o que você está fazendo. Então, isso é errado, não é funcional e vai deixar você numa situação inversa do que você planejou fazer. Então, se o foco é fazer com que ela tenha saudade por você e que ela realmente veja quanto que você vale para ela, então entregue isso sem medo. Faça desse jeito que você vai ver como é positivo. Grava isso. Manda esse vídeo para os guerreiros todinho, porque essa galera tem que ver. Ah, sereia, se você é uma sereia e você viu isso, isso também serve para você. Viu? Isso também tem a reação inversa para os guerreiros. Então, seja bem-vindo ao mundo da reconquista. Estamos juntos. Sucesso sempre. Conta comigo. Jack Digital. Valeu. Xalão. E se você passou por um fim de relacionamento, tem um curso aqui muito top que vai te ajudar superando o relacionamento. específico para você. Vale muito a pena. E outra, você ainda ganhou um coach comigo. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas isso é por tempo limitado. Então, pode ser que o coach comigo já não tenha mais acesso. Tá bom? Com certeza terão outros produtos que vão superar isso. Mas, vai ter um link lá embaixo para você tirar as dúvidas, falar com a gente, falar com a equipe toda. E nós estamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí